Muito bem, pessoal. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando e que o PDF de vocês esteja repleto de anotações. Se quiser, mandem uma foto aí, me marquem no Facebook. Quero ver como é que é o ambiente de estudo de vocês. Perfeito? Bom, vamos seguir aqui com o nosso estudo aprofundado dessa área tão fantástica, tão legal, pelo menos eu gosto pra caramba, que é a psicopatologia. Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa. Aqui é uma classificação geral. Esse agrupamento compreende numerosos transtornos que diferem entre si pela gravidade variável e por sintomatologia diversa, mas que tem em comum o fato de serem todos atribuídos ao uso de uma ou de várias substâncias psicopativas prescritas ou não por um médico. O terceiro caractere do código, bom, isso aqui é desnecessário trabalhar. Tem no material de vocês, aliás, eu aviso já que selecionei aqui para nossa apresentação os pontos principais do nosso material. Aqui nesse agrupamento do F10 até o F19, o diagnóstico de transtornos ligados à utilização de múltiplas substâncias, pode ser um negócio pesado, deve ser reservado somente aos casos onde a escolha das drogas é feita de modo caótico e indiscriminado, ou naqueles casos onde as contribuições diferentes de drogas estão misturadas. Perfeito? Se for abuso de substância, que não produz dependência, não vou classificar aqui não. Temos as seguintes subdivisões. Parece muito que nós, na verdade parece não, é a mesma coisa que nós já estudamos na aula passada. Se eu coloco ponto zero nessa classificação, estou falando de intoxicação aguda. Vou passar adiante, afinal de contas, nós já estudamos isso. Intoxicação aguda, uso nocivo para a saúde, você já sabe o que é isso. Síndrome de dependência. Caramba, agora sim, seu mapa mental está ficando perfeito. Verdade, você já sabe também o que é isso, nós já estudamos. Vocês estão vendo? São pontos apenas colocados. DSM, aliás, CID-10. Síndrome de estado de abstinência, você também já sabe o que é isso. Síndrome de abstinência com delírio. Transtorno psicótico, síndrome amnésica, transtorno psicótico residual ou de instalação tardia. É o caso do cara da praia. Ok, terminamos bem rápido. Vamos iniciar o estudo da esquizofrenia. Ora, nós temos alguns pontos importantíssimos que nós devemos tratar como de prática. Antes de nós entrarmos, de fato, na averiguação da visão da CID com relação à esquizofrenia. Primeira coisa, na CID-10, nós ainda temos os subtipos de esquizofrenia. São várias classificações, nós vamos ver. Se estamos falando da CID-10, como eu acredito que esteja sempre acontecendo nas questões das quatro bancas, essa visão daqui vai ser fundamental. Porém, no DSM-5, nós temos subdivisões? Antes eram 5 no DSM-4. Não, eles aboliram. No DSM-5, não temos mais essas definições. Apareceu lá a esquizofrenia catatônica, ebefrênica. É da CID-10. Muito aluno, muito concurseiro, não estuda CID-10. Fica só no DSM, DSM. Se fosse FCC, tudo bem. Fica só no DSM, já ajuda bastante. Estuda de forma residual CID-10. Para o nosso caso, é justamente o contrário. É por isso que eu digo, não adianta só estudar pela internet. Não adianta só estudar pegando material antigo. Tem que ter o conhecimento atualizado, a experiência do professor. Newton já falava isso. Ele falava, olha, para eu conseguir chegar onde cheguei, eu tive que subir no ombro de gigantes. Ou seja, não tem um gigante para subir nos ombros, não. Mas dá para subir aqui pelo menos 1,70m de altura. Vocês já conseguem ver um pouquinho além. Então, não percam tempo com isso. Bora trabalhar direto com a esquizofrenia de acordo com a CID-10. Temos as classificações. Temos as classificações. Olha só. Mas a primeira coisa que nos atenta, nos apoquenta aqui, como diria o povo lá do meu interior, é o seguinte. A esquizofrenia paranóide está incluída em esquizofrenia. Certo? Dentro da esquizofrenia, nós vamos ter a classificação de esquizofrenia paranóide. Apenas um mero detalhe disso. Cuspiram aqui. Deixaram isso aqui. Os transtornos esquizofrênicos se caracterizam, em geral, por distorções fundamentais. É muito importante prestar atenção nessa definição. Distorções fundamentais e características do pensamento e da percepção. E por afetos inapropriados ou embotados. Usualmente mantém-se clara a consciência e a capacidade intelectual. Embora certos déficits cognitivos possam evoluir no curso do tempo. Os fenômenos psicopatológicos mais importantes incluem o eco do pensamento, a imposição ou roubo de pensamento, a divulgação do pensamento, a percepção delirante, ideias delirantes de controle, de influência ou de passividade, vozes alucinatórias que comentam ou discutem com o paciente na terceira pessoa, transtornos do pensamento e sintomas negativos. Tudo isso aqui caracteriza esquizofrenia. Aliás, deixe-me fazer um desenho mais adequado. E isso daqui caracteriza esquizofrenia. Professor, eu estou com algumas dúvidas. Ótimo, estou aqui para tirar as suas dúvidas. E caso eu não consiga esclarecer todas, temos o nosso fórum. Manda sua questão para lá. Talvez eu consiga responder lá. Olha só. O que acontece aqui? Primeiro, é um quadro geral. Vocês viram. Poxa, precisa ter exatamente o quê? Como nós temos lá no DSM-5. Critério A, DSM-5. Para quem está estudando para outras bancas, é fundamental. Critério A. Tem lá a existência de três ou mais sintomas dos cinco sintomas a seguir. Aí tem delírio, alucinação e tal. Necessariamente tem que ter delírio e ou alucinação. Ok? Aqui não. Aqui dá uma visão geral. Qual desses pontos eu preciso ter? Eu não sei. O DSM... Aliás, a CID-10. Toda hora eu estou confundindo DSM com a CID. A CID-10 não esclarece. Precisa ter sintomas negativos. Ok? O que são sintomas negativos? Bem fácil. Sintoma positivo. É aquele comportamento, aquele hábito que surge. Comportamento, ação ou característica psicológica que surge? Alucinação. Delírio. Opa! Isso aqui são sintomas positivos. É verdade. Comportamentos bizarros. Então, o cara está andando, levantando o braço e balançando. O que mais que nós podemos falar? Maneirismos na voz. O cara grita e repete algumas situações e tal. Ou tem um comportamento de verificar. São sintomas positivos que podem estar dentro da esquizofrenia ou não. Sintomas negativos. Se sintoma positivo são comportamentos ou quadros psicológicos que surgem. Alucinação e delírio, por exemplo. Sintoma negativo é o contrário. São comportamentos, situações psicológicas que deixam de acontecer. Então, o cara deixa de ter um pensamento normal. Ele passa a ter um pensamento lento. Ele deixa de tomar banho. Deixa de conversar. Deixa de se movimentar. Fica lá em uma catatonia própria. Está paradinho, quietinho. Tem a catatonia onde ele fica parado. Tem a catatonia onde ele fica super agitado. Sintoma negativo. Deixou de fazer. Aqui eles não apresentam definição. Esse conhecimento, claro, eu trago no DSM-5 e das zilhões de questões que eu já resolvi até agora. Jóia? Bora lá. A evolução dos transtornos esquizofrênicos pode ser contínua? Episódica, com ocorrência de um déficit progressivo ou estável. Ou comportar um ou vários episódios seguidos de uma remissão completa ou incompleta. Vocês viram a grande possibilidade de combinações? Quase 200 combinações aqui. O cara pode ter tido só um episódio ao longo da vida. Pode ter tido vários. Pode ter tido um e ter tido consequências sem melhorar. Pode ter tido um e aí melhorou totalmente. Evidentemente, a quantidade é grande. Pode ter tido um e não ter saído dele, por exemplo. A combinação aqui é inimaginável. Não se deve fazer um diagnóstico de esquizofrenia quando o quadro clínico comporta sintomas depressivos ou maníacos. Professor, e nesses casos? Nós vamos falar daqui a pouquinho. No primeiro plano, a menos que se possa estabelecer, sim, equívoco que a ocorrência dos sintomas esquizofrênicos fosse anterior ao dos transtornos afetivos. Além disso, não se deve fazer um diagnóstico de esquizofrenia quando existe uma doença cerebral manifesta. Ou diagnóstico diferencial. Intoxicação por droga ou abstinência da droga. Então, vocês vão anotar exatamente o que eu vou falar agora no material de vocês. Vamos deixar uma coisa bem clara. A esquizofrenia é um quadro com um conjunto de sintomas. Se esses sintomas decorrem da depressão, da mania, do abuso de substâncias. Perdão, do abuso não. Abuso é uso nocivo. Vamos lá. Depressão, mania, intoxicação, dependência ou abstinência, ou ainda doença cerebral, esses seis pontos. Quando esse quadro de sintomas é consequência desses seis pontos, eu não dou o diagnóstico de esquizofrenia. Professor, mas existe depressão com sintomas psicóticos? Existe. Existe um quadro de mania? É possível ter episódios de alucinação, de delírio, num quadro de mania? É possível também. Então, repetindo os seis pontos. Quadro de depressão, mania e tudo de transtorno de humor, tudo associado aqui. Depressão, mania, intoxicação, dependência, indiabestinência e doença cerebral. Esses seis pontos. Pontos importantes para a exclusão do diagnóstico. Ah, professor, mas se ele tem depressão e esquizofrenia, e a depressão, os quadros, o quadro da esquizofrenia não é consequência da depressão. Eu dou o diagnóstico da esquizofrenia sem problema nenhum. Perfeito? Então, cuidado. Não tenta aplicar isso em todo caso, qual que é o exato ponto, porque já é difícil fazer isso num DSM-5. Avalie aqui na CID-10. Os transtornos que se assemelham à esquizofrenia, mas que ocorrem no curso de uma epilepsia ou de outra afecção cerebral, devem ser codificados em outro lugar também. Naquela lista de seis, nós podemos adicionar também a epilepsia. Os transtornos que se assemelham à esquizofrenia, mas que são induzidos por drogas, devem ser classificados em outro lugar. O que exclui, então, a esquizofrenia? A esquizofrenia aguda, indiferenciada, a esquizofrenia cíclica, a reação esquizofrênica e o transtorno esquizotípico. Se eu tenho um quadro agudo ou cíclico, eu vou ter uma outra codificação. Nós estamos aqui, apenas para deixarmos isso claro, acabou que não apareceu o número. Mas nós estamos trabalhando com uma outra codificação. Perfeito? Reação esquizofrênica, então, está no F23. Transtorno esquizotípico, transtorno da personalidade, está lá em outro F. Aqui nós estamos no F20, no F20 ainda. Perfeito? Ah, professor, mas aí se o cara tem uma esquizofrenia aguda, não é um tipo de esquizofrenia? É, mas não está dentro do F20, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Cuidado. Esquizofrenia paranóide. Eu falei para vocês que nós teremos subtipos. O primeiro subtipo é o zero. É a esquizofrenia paranóide. A esquizofrenia paranóide se caracteriza essencialmente pela presença de ideias delirantes, relativamente estáveis, frequentemente de perseguição em geral, acompanhadas de alucinações, perseguição, particularmente auditivas e de perturbações das percepções. Vocês estão vendo aqui que é bem diferente da visão do Paulo Dalgalarondo. Quando eu estou falando de alucinação e tal, estou falando do processo perceptivo. Paulo Dalgalarondo vai concordar com isso. Daqui a pouco nós vamos ver a diferença em relação ao delírio. As perturbações do afeto, da vontade, da linguagem, os sintomas catatônicos estão ausentes ou são relativamente discretos. O cara pode ter, mas isso é quase nada. Quase nada. O que prepondera é o conjunto de alucinação e essa sensação delirante de perseguição. Perfeito? Essa sensação delirante de perseguição. Falou em sensação de perseguição, estou falando de delírio. Exclui a esquizofrenia... Perdão. Um sinônimo da esquizofrenia paranóide é a esquizofrenia parafrênica. Guarda esse nome. Sinônimo de esquizofrenia paranóide é a esquizofrenia parafrênica. Exclui o estado paranóico de involução e a paranoia simples. Eu não estou falando do filme, não. Esquizofrenia hebefrênica. Provavelmente você já ouviu falar Ah, professora, é da Hebe Camargo. Não, coitada da menina. Deixa a menina em paz. Tranquila, ela está tranquila. Tem nada a ver. Hebefrênica tem a ver com essa desorganização. É uma forma de esquizofrenia caracterizada pela presença proeminente de uma perturbação dos afetos. As ideias delirantes e as alucinações são fugazes e fragmentárias. O comportamento é irresponsável e imprevisível. É bastante desorganizado. Existem frequentemente maneirismos. O afeto é superficial e inapropriado. O pensamento é desorganizado. O discurso é incoerente. Há uma tendência para o isolamento social. Lembrando de questão antiga, que não tem nada a ver com as nossas bancas, eu faço sempre esse comentário para deixar uma coisa bem clara. Essa esquizofrenia hebefrênica ou esquizofrenia desorganizada, ela é caracterizada também nas versões anteriores lá da SM4, na primeira versão da SM4, por comportamentos poeris, infantilizados. Infantilizados não. Deixe-me reconstituir isso. Comportamentos poeris, imaturos. Então, o sujeito está lá com 30, 40 anos de idade e tem comportamentos, às vezes, de adolescente. Sai brincando ou esmurrando as pessoas na rua, achando que é uma brincadeira. Comportamento poeril ou mais jovial, digamos assim. Certo? Esquizofrenia hebefrênica é a mesma coisa que a esquizofrenia desorganizada. Um ponto que eu quero que vocês adicionem é esse comportamento poeril. Falou em comportamento poeril, dentro dessa classificação da esquizofrenia, já pensou nela. Não é aquele comportamento regressivo, infantilizado, infantilóide. Não, não é nada disso, não. Não é a tentativa dele de se tornar uma criança, não. É a falta de limites da situação mesmo e uma imaturidade terrível. Mas o que caracteriza principalmente aqui é essa fragmentação do afeto, da racionalidade, dos limites, do consenso, da forma de vinculação social. Seguindo. Geralmente, o prognóstico é desfavorável devido ao rápido desenvolvimento de sintomas negativos. Lembra? O sujeito tende ao isolamento social, particularmente, o embotamento do afeto e perda da volição. Volição é vontade, direcionamento. Então, ele não tem mais vontade. Chega uma hora que ele fica quieto. A hebefrenia deveria normalmente ser somente diagnosticada em adolescentes e em adultos jovens. 99% dos casos, então, a expressão de esquizofrenia hebefrênica nós vamos encontrar na adolescência, no início da idade adulta. Um sinônimo é esquizofrenia desorganizada. Tranquilo? Outro sinônimo, a própria expressão hebefrenia. Esquizofrenia catatônica. Muita atenção aqui. Por quê? Eu, quando comecei a dar aula, faço aqui minha meia-culpa, já passei por isso antes. Quando eu comecei a dar aula, eu falava, a catatônica é o piripaco do Chaves. O cara fica quietinho lá, sei lá como é a posição que ele faz, mas ele fica bem quietinho, não faz absolutamente mais nada a partir disso. Eu estava errado. Bastante errado. Falta o resto. A catatonia vai ser caracterizada por essa imobilidade, o cara está lá parado mesmo, ou pelo quadro do estupor. Então, sai dando voltas. Eu trabalhei depois em um hospital psiquiátrico. Aliás, antes de dar aula, eu trabalhei em hospital psiquiátrico, mas parece que o Tico e o Tecno não se juntaram aqui. Eu posso ter o comportamento de estupor na catatonia. Então, eu lembro de alguns pacientes em hospitais psiquiátricos. Passei um ano trabalhando nisso. Alguns pacientes em catatonia, eles ficavam circulando o pátio, correndo com movimentos estereotipados. Nos dois casos, onde ele tem o famoso piripaco do Chaves, como eu estou chamando agora. Talvez entre no próximo DSM. E já estão preparando a CID-11, viu? No caso do piripaco do Chaves. E nesse estupor, certo? Esse excesso de motricidade, o contato da realidade que ele tem é quase nulo. Então, há pouca interferência do que está acontecendo lá de fora. Olha só. Esquizofrenia catatônica. Esquizofrenia catatônica é dominada por distúrbios psicomotores proeminentes que podem alternar entre extremos. Eu sempre vou ter os extremos aqui. Extremos tais como hipersinesia e estupor. Ou entre a obediência automática e o negativismo. Atitudes e posturas a que os pacientes foram compelidos a tomar podem ser mantidas por longos períodos. Um padrão marcante da afecção pode ser constituído por episódios de excitação violenta. O fenômeno catatônico pode estar combinado com o estado oniroide, que ele está sonhando acordado, com alucinações cênicas vívidas. Um sinônimo é catalepsia esquizofrênica. Perfeito? O que eu gostaria que vocês guardassem? O estado extremo de motricidade. Ou ele está parado ou ele está em movimento. Tá? Catatonia esquizofrênica, flexibilidade séria esquizofrênica, estupor catatônico esquizofrênica. Esquizofrenia indiferenciada. Bom, entramos em um quadro aqui onde nós não conseguimos preencher tudo. É uma esquizofrenia que eu chamaria de residual. Aliás, essas palavras, essas expressões residual, indiferenciada, às vezes se confundem. Mas deixa eu tentar ajudar um pouco aqui. Sem outra especificação, sem outra especificação, residual indiferenciada. Quando nós falamos em residual, geralmente nós estamos falando em um quadro que já foi tratado, mas que ainda mantém algumas consequências. O sujeito está bem, está lá, fez um bom tratamento, por exemplo, medicamentoso e psicoterapêutico para a esquizofrenia, mas ainda tem alguns sintomas negativos leves. Perfeito? Temos um quadro residual. Deveria ser a forma adequada de utilizar essa expressão. Isso não é respeitado nem pela CID-10, nem pelo DSM-5. Mas, sei lá, 98% das vezes isso vai valer. Do jeito que eu estou falando. Residual é aquele quadro que já passou, mas que ainda tem algum resíduo. Essa é a melhor explicação. Ainda precisa ser mantido aí um tratamento, um acompanhamento perfeito. A visão indiferenciada, o que é? Ele não preenche um X diferenciado, esquizofrenia indiferenciada. Ele não preenche todos os critérios de diagnóstico para falar de um tipo específico de esquizofrenia, por exemplo. E esquizofrenia, sim, é outra especificação. Aqui parece muito com a visão indiferenciada, certo? Parece muito. Ele não preenche ainda os critérios diagnósticos, só que agora para o quadro geral. Enquanto que a visão diferenciada é para os subtipos, para as classificações, ele tem a esquizofrenia. Mas, eu não sei qual que é o tipo. E essa é a crítica do DSM-5. O DSM-5 vai dizer o seguinte, olha, classificar em subtipo é uma besteira, porque o tratamento é o mesmo. O tratamento é praticamente o mesmo. Ficar classificando em quais tipos, gente do céu, o paciente tem várias, cada forma de manifestação pode se apresentar de uma forma diferente, blá, 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 blá. Por isso que o DSM-5 aboliu. A CID-10 continua utilizando. Pensou em diferenciado? Eu não sei qual que é a subclassificação. Pensou em sem outra especificação? Eu não preencho todos os critérios diagnósticos para a classificação geral. Mas que ele tem um problema, que é quase isso daqui? Ah, ele tem. Então, esquizofrenia é indiferenciada. Bora dar uma olhada. Afecções psicóticas que preenchem os critérios diagnósticos gerais para a esquizofrenia, mas que não correspondem a nenhum dos subtipos incluídos em F20.0 até F20.2, ou que exibam padrões de imagem deles sem uma clara predominância de um conjunto particular de características diagnósticas. Alguns sinônimos da esquizofrenia indiferenciada. Esquizofrenia, atípica. Diagnóstico diferencial. Exclui depressão pós-esquizofrênica. Depressão pós-esquizofrênica. Eu tenho que fazer uma pausa para falar sobre isso. O sujeito tem um pico de esquizofrenia. Passou por esse pico. É possível que ele tenha o que nós chamamos de depressão pós-esquizofrênica. Um quadro depressivo causado naturalmente, em alguns casos, em função dessa queda, desse ponto de retorno, digamos dessa forma, à naturalidade, à normalidade do sujeito. Perfeito? Não é nem uma depressão de verdade, depressão, depressão, apesar de ter vários critérios para depressão. E nem vai ser uma esquizofrenia indiferenciada. Então, cuidado. Depressão pós-esquizofrênica, então, exclui. Tem depressão pós-esquizofrênica. Não é esquizofrenia indiferenciada. Não vai fazer essa confusão. Esquizofrenia indiferenciada crônica. Transtorno psicótico agudo, tipo esquizofrênico. Professor, por que essa esquizofrenia indiferenciada crônica não é a mesma coisa que a esquizofrenia indiferenciada? Porque na esquizofrenia indiferenciada, no F20.3, eles não falam do tempo de duração. Eu não sei explicar. Não vou mentir para vocês. Eu não sei explicar. Aliás, eu vou dar uma recomendação. Não se preocupem com isso. Não vai fazer diferença nenhuma na prática. É verdade. Guarda a sua informação, copia e cola, bota na hora da prova e chá um professor para o seu churrasco. Cuidado. Cuidado, viu? Não fique procurando aqui, não. Caso você consiga fazer isso, me fale que eu te indico ao Nobel. Vou falar com alguns amigos que devem ter amigos e conhecidos e uma hora chega seu nome lá nos Estados Unidos, sei lá, na Suíça. Não sei onde que é. Porque isso daqui é um trabalho de quase um século de pesquisa e investigação. E é difícil para caramba fazer essa delimitação. Onde é que termina uma patologia? Onde é que começa a outra? Foi o melhor que a humanidade conseguiu produzir até hoje. Traga suas sugestões depois da sua aprovação. Joga? Depressão pós-esquizofrênica. Nós falamos brevemente sobre isso. Olha só. Episódio depressivo eventualmente prolongado que ocorre ao fim de uma afecção esquizofrênica. Ao fim de uma afecção esquizofrênica. Ao menos alguns sintomas esquizofrênicos positivos ou negativos devem ainda estar presentes, mas não dominam mais o quadro clínico. Eu não vou classificar como depressão. É dentro do quadro da esquizofrenia. Esse tipo de estado depressivo se acompanha de um maior risco de suicídio. Grifa. Gente, é curiosidade. Adoro curiosidade para concurso. Se o paciente não apresenta mais nenhum sintoma esquizofrênico, deve-se fazer um diagnóstico de episódio depressivo. Perceba, se não tem mais nenhum quadro depressivo, nenhuma característica da depressão, perdão, não tem mais nenhuma característica evidente da esquizofrenia, é um quadro depressivo. Vamos tentar diferenciar isso agora. Olha só. Tem aqui, o cara teve uma crise, já deixei o cara sequelado de início. O cara teve uma crise esquizofrênica, melhorou dessa crise esquizofrênica, dessa crise esquizofrênica, mas no finalzinho dela desenvolveu uma depressão pós-esquizofrênica. Esse é o primeiro caso. No segundo caso, olha só, vocês viram que eu coloquei tudo de amarelo. O sujeito teve uma crise da esquizofrenia, beleza. Aqui, no primeiro caso, no caso A, eu tenho tudo relacionado. Estou até grifando aqui, pintando mais de amarelo. o que nós vimos até então. Está relacionado, então, a esquizofrenia, opa, a esquizofrenia, ela está associada com a depressão. No segundo caso, coincidiu, para o azar do cara. O cara terminou a esquizofrenia dele, aí teve um processo depressivo, mas não tem nada que faça essa concordância. Dentro da depressão dele, eu não vou encontrar sintomas psicóticos, por exemplo. Não vou ter delírios, não vou ter absolutamente nada. Bom, seguindo na leitura, se os sintomas esquizofrênicos ainda são aparentes, proeminentes, deve-se manter o diagnóstico da forma clínica apropriada da esquizofrenia. A esquizofrenia ainda está ativa. Com sintomas depressivos, sim. Talvez uma esquizofrenia pós-esquizofrênica, perdão, talvez uma depressão pós-esquizofrênica. O que você acha? O cara não terminou a esquizofrenia para falarmos de uma pós-esquizofrenia. Não dá. Então, ele pode ter a esquizofrenia com alguns sintomas de depressão. É a esquizofrenia. Esquizofrenia residual. Estádio crônico da evolução de uma doença esquizofrênica com uma progressão nítida para um estádio precoce, um estádio inicial, para um estado tardio, no qual se caracteriza pela presença persistente de sintomas negativos, embora não forçosamente reversíveis, tais como lentidão, psicomotor, hipoatividade, embotamento afetivo, passividade e falta de iniciativa, pobreza da quantidade e do conteúdo do discurso, pouca comunicação não verbal, expressão facial, contato ocular, modulação da voz, gestos, falta de cuidados pessoais e desempenho social medíocre. Em outras palavras, o que acontece com o sujeito aqui, minha gente? O cara passou por uma crise de esquizofrenia. Está aqui. Eu gosto de fazer sempre essa forma de desenho. Estava normal, teve uma crise de esquizofrenia, mas ainda mantém algumas características. Muita atenção. É delírio, é alucinação que ele mantém? Não, não, não. Ele mantém sintomas negativos apenas e alguns poucos na esquizofrenia residual encontram sintomas negativos, sintomas persistentes aqui ao longo do tempo. Não tem delírio, não tem alucinação, senão ainda é esquizofrenia. Perfeito? Alguns sinônimos. Prepara aí o vocabulário. Defeito esquizofrênico, eu não sei ler isso aqui. Minha língua estrangeira toda foi feita com o João Santana aprendendo no YouTube. Então, não dá para aprender tudo no YouTube, né? Esquizofrenia indiferenciada crônica, estado esquizofrênico residual, saúde esquizofrênico. Bom, são alguns sinônimos. Esquizofrenia simples, tem, é possível ter uma esquizofrenia simples, transtorno caracterizado pela ocorrência insidiosa, ou seja, lenta, crônica e progressiva, da excentricidade, do comportamento, incapacidade de responder às exigências da sociedade e um declínio social do desempenho. Os padrões negativos característicos da esquizofrenia residual, por exemplo, embotamento do afeto e perda da volição se desenvolvem sem serem precedidos por quaisquer sintomas psicóticos manifestos. O cara tem ali o... Ele tem o desenvolvimento na esquizofrenia simples, tá? Se a ocorrência é insidiosa, não é de uma hora para a outra, não é crônica, não é aguda, como eu falei para vocês, como tem sido até então. Ela é assim, ela é gradual. Pode ser que a partir desse momento, pode ser que a partir desse momento eu tenha sintomas psicóticos, mas nessa evolução lenta e gradual eu não tenho os sintomas psicóticos. Pensou em sintoma psicótico? É o quê? Alucinação, delírio. Joia? Isso aqui é o supra-sumo. Muita gente lê e não presta atenção nesses detalhes. Na esquizofrenia simples, diferente de todas as outras esquizofrenias, o processo é lento. E nessa evolução, eu não tenho alucinação e delírio. Posso ter depois. Ok? Professor, e vai aparecer o quê? Comportamentos positivos e negativos. Perdão, sintomas positivos e negativos. Tranquilo? Bom, meus queridos, minhas queridas, nós vamos fazer uma pequena pausa agora. Espero que vocês estejam gostando. É VaptVupt, eu volto já já. Beba um pouco d'água, não abram Facebook, não quero saber de WhatsApp agora. Nada, absolutamente nada. seu compromisso é comigo. Estamos quase na metade desse nosso assunto. Próxima aula, transtorno de humor. Um abraço. Tchau, tchau.